Hoje você vai aprender um dedilhado que você pode usar para tocar dez louvores. Vamos aprender então? O dedilhado tem quatro movimentos. O primeiro é o polegar, depois o indicador aqui na terceira corda, depois você vai juntar o seu dedo médio com o anelar e puxar ao mesmo tempo as duas cordas. E voltar aqui para o indicador na terceira corda. Polegar, indicador sozinho, os dois dedos juntos e volta para o indicador. Um, dois, três e quatro. Vamos fazer bem devagar. Mais uma vez. Você pode treinar com os acordes de Ré. Lembrando que o polegar é na quarta corda. O acorde de Lá maior, com o polegar na quinta corda. O acorde de Mi maior, com o polegar na sexta corda. Você pode tocar com esse dedilhado o Foi na Cruz. Foi na Cruz, foi na Cruz Que um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Você também pode tocar o louvor Deus está aqui Aleluia Tão perto como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão perto quanto eu te falo E podes me ouvir Tão adeus maior Tão adeus maior Tão adeus maior Tão adeus tão grande Tão adeus maior Tão adeus maior Você também pode tocar Quero que valorize Quero que valorize o que você tem Você é um ser Você é alguém Tão importante para Deus Outra louvor que você pode tocar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste Enche-me de novo Tigro de louvor É o Senhor dos exércitos Tigro de louvor É o Senhor dos exércitos Te adoramos Te adoramos Adoramos com louvor Te adoramos Adoramos com louvor Vamos adorar a Deus, aleluia Vamos adorar a Deus Vamos invocar seu nome Vamos adorar a Deus Enorme a mim, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Espírito, enche a minha vida Enche-me com teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser Se você é iniciante no violão e gosta de tocar seguindo o número das casas Eu preparei 20 louvores bem fáceis Pra você tocar sem precisar ler tablatura nem partitura Você recebe seu ebook e já sai tocando Toque aonde você estiver Pra saber mais sobre esse ebook Clica no link da descrição E vem jogar comigo E aí 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 E aí